As mensagens são tão puras e tão sagradas, todas elas, que antes que o Padre fala, a Virgem Maria já falou para mim de manhã. Então você vê que uma coisa puxa a outra. Eu não sabia. E eu estava agora lá em casa assistindo, porque a gente está com um pouco ainda fraco das pernas, e eu vi o Padre estar falando da Nossa Senhora, e eu digo, pois é, mas eu já sabia antes. Vai ver como é um mistério isso aqui, né? Hoje, 21 de novembro de 2016, este faz tudo como ficou escrito. Não se pode tirar a água doce se estiver salgada. Esta parábola ficou para que todos os cristãos lêssem e compreendessem o significado. Jesus, meu santo filho, falou bem claro. Como é que vós aceitais aonde existe mudança da palavra que ele falou aos meus profetas? Não está bem claro. Aqui, desculpa, essa parte aqui foi o Espírito Santo que passou. Como é que vós aceitais aonde existe mudança da palavra que falei aos meus profetas? Não está bem claro que até João Paulo II, junto eu estava. Aqui já foi a Virgem Maria. E meus filhinhos, quando uma pessoa passa a desobedecer os mandamentos que ficaram escritos, já não é mais considerado o Filho da Luz. E logo agora que está no fim. Os que têm olhos não conseguem ver, e seus ouvidos não escutam a voz da razão. Se meu santo filho pediu que a mulher não se vestirá de roupa de homem, e nenhum homem deve usar o que é de mulher. Por exemplo, já vir uma santa que já foi canonizada estar na terra vestida de homem? Aí está o sentido do poço d'água, viva. Se este que lá está já deu permissão de perdoar mulheres que fizeram o aborto, juntos estarão no momento da separação. São estes os filhos da desobediência. Aonde diz, não matarás. Já este que lá está quer se passar por um Deus. Então o que vem acontecendo está na hora de separar o joio do trigo. Meu santo filho, neste Natal, será mais uma vez desacreditado. Assim como fizeram os sumos sacerdotes que mandaram matar Jesus. E este que vem desobedecendo as leis sagradas já são considerados filhos da perdição, que vem aceitando o que lá está. Aonde não deveria estar. Mas as escrituras não podem falhar. E este já é o tempo. O Santíssimo Sacramento vem sendo como se fosse um pão comum. Na direção deste que vem desobedecendo. Ele pode até estar vestido conforme a leis, mas não completa as palavras do meu santo filho Jesus. A diferença dele e dos conservadores é totalmente diferente. Como agora, Jesus escolheu uns simples homens, mas este faz tudo como ficou escrito. Espírito Santo e Maria. Papas Pedro II. Ainda ontem, na mensagem que eu escrevi, diz, né? Ali, agora não posso recordar tudo. Muitas pessoas vêm aqui, muitos, muito mesmo, vêm aqui, vêm no meio do povo, assim, com a minha calça e camisa, mas ele não tem jeito de papa. Essa foi a de ontem. Mas, Jesus, quando passou o cargo para Pedro, Pedro também não botou roupa bonita. Ele era piscador, certo? Não era fácil de comprar roupa naquele tempo também, né? Usava a mesma roupa. Mas Jesus escolheu. Agora não. Agora precisa fazer uma reunião e todo bem vestido. parece assim que Jesus não existe. Eu vejo dessa maneira. Jesus veio, não exigiu nada. A casinha que ele nasceu, casinha dos mais pobres, que estava até os animais juntos. Agora não. É aquela reunião com todo luxo para escolher e ficou por último o que viria querer mudar, passar por cima de Deus. Eu não sei como é que eles não enxergam. Eu, sinceramente, eu não tenho mais nem coragem de olhar para ele. Não tenho. não que eu estou censurando. Mas é da minha parte. Eu não censuro nenhum sacerdote. Da minha parte, eu vejo o grande erro que eles estão fazendo. Quem sou eu para julgar um deles? Quem sou eu? Mas ele, aquele falou. Quem sou eu para julgar os gays? Já disse tudo, gente. Já disse tudo. E eu só olho a tristeza e o desprezo que Jesus está tendo. Analisando o bem, a gente estava morando em Joinville e de lá eu pensava comigo o dia que eu tiver saído aqui eu vou morar perto dos meus irmãos. Mas Jesus estava tudo preparado para mim. Como para onde ele mandou? aqui para Taquaras porque era difícil entrar um carro aqui à beira-mar. E mandou para cá certo para completar o que Pedro começou. Ele era pescador até que cheguei aqui naquela igreja lá de São Pedro meus filhos e outros deram a mão fizeram ele estava três anos sem pegar uma tainha. Os pescadores estavam na situação ruim porque o dinheiro que eles ganham é com a pesca. Aí eu não sei qual foi o deles pediu para mim tu reza porque nós na quarta-feira era o Rosário que nós rezávamos lá tu reza para ver se Jesus tem piedade de nós mande algumas tainhas que estavam sem dinheiro coitado aí na no terço lá na novena aí eu pedi a Nossa Senhora Nossa Senhora pede Jesus mandar uns peixes para os pescadores a prova eu tenho agora o descrente não aceita mesmo vendo não aceita porque todos eles viram milagre mas não vem aqui dentro isso é que é triste então e eu tinha que fazer uma festa e não tinha tainha não tinha dinheiro não tinha nada aí um deles prometeu não se se a Nossa Senhora se Deus atender a gente dá não vende para ti e como de fato quando chegou no outro dia na foi na quinta feira acho que foi aí vieram bem cedo não sei quem foi que veio não ô sr bento sr bento o que quer ouve vai lá na praia pra você ver eles pegaram três mil e seiscentas tainhas e coisa linda, uma mais linda do que a outra ah, eu fui lá com a filmadora fui lá com a máquina tirar fotografia e filmar e saiu na fotografia uma tainha caindo do céu e pessoas não acreditam se eles acreditassem, ele estava aqui na missa nem isso, mostrando Deus mostrando, não vem então dá está na hora de separar o joio do trigo porque aquele que está lá a maior parte do mundo, a humanidade aceita ele mas eu aqui não sou ninguém só porque ele foi falado ontem, eu não tenho jeito eu gosto de ser simples eu gosto de andar de calça e camisa é ver de chinelo é ver de calça então tem muito aqui mas ele não tem jeito de papa, né nem tudo que brilha é ouro gente isso é coisa antiga nem tudo que brilha é ouro se fosse ao contrário Jesus não tinha escolhido Pedro logo um pescador logo um pescador eu escolhi quem um que não sabia nem lembro escrevi uma carta ela de Itadiprova morava em Fleironópolis ela morava em Itajaí e tanto ela pediu Bento escreve uma carta para mim como é que eu vou escrever não sei não tinha assunto, né eu disse meu Deus agora passei uma folha de caderno escrevi mas quando chegou na mão dela que foi ler aí botaram-te para rir as palavras não estavam certas agora aí chegar ao ponto de escrever um livro dessa natureza já não é um grande milagre é um grande milagre isso aí poxa quatro mil e poucas mensagens onde é que tem um professor um acadêmico que até hoje escreveu um livro desse como é que Deus vai passar para um homem que terceiro sério é porque ele também fez isso com o Pedro também Pedro é bem pouco bem pouco estudou olha São Mateus nessa semana que passou a mensagem está bem claro ele disse eu como cobrador estudei mas isso não tem estudo isso é que era não tenho não tinha capacidade eu tentei fazer livrinhos lá em Joinville era assim bem fininho porque não podia pagar muito e eu botava as palavras que eu que eu sei ah mas a gráfica terminou só o teu livrinho está pronto aqui aí primeira coisa eu mostrei para o padre Bertini é acho que foi o padre Bertini ah mas aqui tem muito erro de português ele não viu o sentido das palavras ele ele corrigiu corrigiu o meu erro eu digo se eu fosse um sábio se eu fosse um escritor tudo bem mas eu não sou então são essas coisas que hoje está acontecendo é mas tu não pode chegar nem perto de um padre rapaz mas tiveram coragem Joinville dizer para mim tu não fala nada no nome da vassula que a tua tua pessoa não é digna de falar o nome dela eu digo meu não sou digno de falar não mal da vassula né porque nossa senhora pede que as mulheres devem estar vestidas com seu traje e a vassula muitas vezes que esteve lá em Joinville ela vem vestida de homem como aqui do Brasil também a Miria parece eu estive lá em Minas Gerais falando com a nossa senhora o povo o povo aí que ela chegou perto de mim eu disse meu Deus essa aqui não pode falar com a nossa senhora aí eu falei peraí Miria tu me desculpa nego eu não estou aqui para censurar eu vim aqui para te ver tu vestida de homem tu vê a nossa senhora ah mas eu não me costumo mais com vestido então é mentira então é mentira acerto a coisa ruim usa a pessoa para fazer ao contrário como agora diz aqui tão claro a nossa senhora está na hora de separar o joio do trigo o trigo do joio em nome da Santíssima Trindade vocês aqui que estão lá fora com a permissão de Deus eu vos abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém vamos em paz vamos com Jesus Maria José bom dia do Pai do Pai do Pai do Pai Obrigado.